No dia dos pais, celebramos a figura paterna e o papel essencial que os pais desempenham em nossas vidas. Nós da TV Câmara reconhecemos a importância do pai como um pilar de apoio, um exemplo de dedicação e uma fonte de inspiração para todos nós. Neste dia especial, queremos expressar nossa gratidão e admiração por todos os pais que, com seu comprometimento e amor, contribuem para um ambiente mais harmonioso e produtivo. A sua influência vai além do âmbito familiar, impactando positivamente a nossa equipe e a nossa comunidade. Desejamos a todos os pais um dia repleto de reconhecimento e celebração. Que este seja o momento para refletir sobre o impacto positivo que vocês têm em nossas vidas e nas vidas daqueles que amam. Obrigado por serem uma fonte constante de força e inspiração. Feliz Dia dos Pais!